Olá! Chegamos aonde, amor? Chegamos aqui na Cachoeira Três Quedas. Isso mesmo! E se você quer saber como que é a Cachoeira Três Quedas, então fica aqui ligadinho, que a gente vai mostrar todos os detalhes e também falar os valores. E se você gosta desse tipo de conteúdo, faz o que, amor? Se inscreve no canal e ativa o sininho também. E se você tiver qualquer pergunta ou comentário, você pode fazer aqui que a gente responde todo mundo. Então, vambora com a gente! A Cachoeira Três Quedas fica apenas 15 minutos de brotas. Bem fácil chegar. E logo que a gente chega ali por cima, por esse caminho, toda essa parte aqui já é o estacionamento. Esse prédio aqui atrás de mim é a recepção. A Cachoeira Três Quedas já existe há 30 anos e sabe muito bem como receber você e a sua família. Aqui é a recepção. E quem cuida da recepção, vou chamar ela aqui. Quem cuida da recepção? É a Sirlene. É a Sirlene. Ela que vai dar todas as informações quando vocês chegarem aqui sobre o Day Use, certo? Certo. E a área de camping também. E a área de camping também. Isso mesmo. E olha que lindo que é esse espaço, gente. Tem uma árvore aqui dentro. Que lindo. Olha aquele móvel. Eu gosto muito de decoração. E olha só essa paisagem que a gente vai agora conhecer. Olha só. Aqui é toda a área da Cachoeira Três Quedas. E eu vou mostrar tudinho para você. E a gente estava lá em cima conversando com a Sirlene. Descemos aqui a escadinha e estamos nessa recepção aqui. Essa recepção a gente vai saber sobre os passeios. E eu vou falar tudo para vocês que a gente acabou de pegar as informações aqui. Qual que é o seu nome? Suelen. É a Suelen. Então você vai falar com a Suelen quando você vier aqui. Ficou bem-vindo. Isso mesmo. A gente veio aqui nos chalés. A Bruna vai mostrar para a gente um chalé. Ela está abrindo um chalé para a gente. E aqui é a parte dos chalés, gente. E tem uma piscina que eu vou mostrar para vocês. Ela é climatizada. E aqui é um sossego. Você pode ficar hospedado aqui. Tem até um coração instagramável para você tirar foto. E são 13 chalés aqui. Então olha a paz desse lugar. Então se você quiser vir para a Cachoeira Três Quedas e ficar hospedado aqui, possível, tá? Conversando com as meninas da recepção, elas disseram que cada chalé aqui a partir de 500 reais a diária. Tá bom? Mas aí você tem que ver com elas. Eu vou deixar o link aqui delas do site para vocês entrarem em contato e fazerem a simulação. Tá bom? Agora nós vamos entrar aqui no chalé para vocês verem que gostoso que é. A Bruna acabou de abrir para a gente. Fala oi, Bruna. Oi. Vamos entrar lá então. Ó, então aqui é a varandinha. Olha que delícia, gente. Você fica aqui na paz. Olha isso. Escuta os cantos do passarinho. É um sossego aqui, ó. Esse chalé que ela está mostrando é o número 12? É o 12. É com o hidro, ó. Esse é do lado da piscina que eu já vou lá mostrar. Então vamos ver, ó. Ai, que chão gostoso. Hum, camona. Uma mesinha de apoio. Decoradinho. Ai, olha só. Também tem cobertor. TV aqui. Frigo bar. E, aliás, frigo bar aqui e o ar-condicionado. E aqui é a hidro, né? Vamos ver. Nossa, que tamanho. Meu Deus, que delícia. Muito bom. Fresquinho aqui. E o Fred ali, ó. Nossa, que delícia. Que paz, né, amor? Tietinho. Olha aqui. Você sai do seu quarto. Tá na paz. Gostei. Ó, esse é o 12. Agora a Bruna vai mostrar. Ó, ela já abriu pra gente. Ela vai mostrar o 11, ó. Aqui também, nessa Santa Paz. Da paisagem. E, ó. Tá bem espaçoso. Bem gostoso. Mesinha de apoio. É grande, né? Esse aqui, olha que móvel lindo. Esse móvel de madeira. Muito bonito. Esse aqui, ela diz que já não tem a hidro, né? Essa configuração é desse jeito. E ela diz também que tem outras configurações. De três camas, quatro camas, cama de casal e cama de solteiro. Tá? Então, aí você tem que fazer uma consulta pra ver o que que você prefere pra sua família. E, ó. Esse também tem ar-condicionado, televisão e frigobar. Esse coração aqui, ó. A noite, ele fica aceso. Que legal, né? Ó, vamos mostrar a piscina. Pra vocês que tem muita coisa aqui pra mostrar, hein? Ó, tem 1,40m de profundidade. Tem as espreguiçadeiras. Os ombrelones gigantes. E você fica aqui nessa paz, ó. Ali em cima tem mais chalés. São 13 chalés. Delícia, né? E olha que legal. Aqui, ó. Que bonitinho. Fizeram um arvorismo pras crianças. Tá vendo? Ainda é baixinho, ó. Não tem perigo delas se machucarem. Mas elas podem brincarem aqui. Sozinhas. E, claro, né? O playground comum que a gente tá acostumado. E essa parte aqui também. Que tem a ponte pêncil ali pra elas brincarem. Debaixo dessa árvore maravilhosa e gigante. Amor, e aqui o que nós achamos? Uma sala de jogos. Uma sala de jogos, gente. Ó, bem aqui do lado do playground das crianças, ó. Aqui. Ó, vamos entrar e vamos mostrar lá dentro. Que é mais uma opção pra quem tá hospedado. E também quem veio passar o dia, né? O day use. Olha só. Nossa, que cheirinho bom aqui. Ai, que delícia. Ó, poltronas pra você assistir um filme. Meu Deus, ó o tamanho da TV. Deve ter o quê? Uns 70? 70 polegadas, né? Mais ou menos. Ai, que lugar gostoso. É bem fresquinho aqui. Uma mesona de pingue-pongue. Adoro pingue-pongue. Você gosta também, amor, né? Mas eu dou um caldo em você, né? Eu sou boa no pingue-pongue. Ó, aqui tem a mesa de pebolim. Que eu também jogava quando eu passava férias no estreito. Quem conhece estreito aí, gente? Eu duvido. Fala aí, eu duvido que alguém conheça um lugar chamado estreito. É usina de estreito. Duvido. Escreve aqui. Passava, passei minha infância lá. Jogava muito pingue-pongue. E o que é isso aqui? É um mini. Mini sinuca? É um mini sinuca. Ah, que bonitinho. E lá tem uma mesa. Vou jogar tabuleiro. Tabuleiro, jogos. Aqui tem um banheiro. Ventilador. Delícia aqui, hein? Você quer ficar um pouco em paz, tranquilo, você pode vir aqui. Ó, e antes da gente descer pra trilha das cachoeiras, que é aqui que eu mostrei. Aqui é o salão de jogos. Nós vamos aonde, amor? Piscina. Na piscina. Descobri uma piscina aqui. Essa piscina é para quem passa o dia aqui na Cachoeira Três Quedas. Tá? Então você pode usar a piscina aqui, que parece ser muito gostosa. Olha aqui, tem um redário. Nossa, amor, que gostoso aqui. Muito bom. Que delícia. As espreguiçadeiras, você relaxar. Vamos ver como é que é essa água. Gostosa, não é gelada não, ela é fria. Bem gostosa. Gostei desse cantinho aqui, hein? E vou parar aqui um pouquinho, porque a gente não para. Vou parar pra... O Fred tá até rindo. A gente não para. Já até tomamos uma água aqui. A gente vai parar agora pra falar como funciona e quanto custa o Day Use aqui do Cachoeira Três Quedas, tá? Você vai passar o dia aqui, você paga R$100,00 por pessoa. Pra passar o dia e usar toda a estrutura que a gente tá mostrando aqui pra vocês, tá? Ali em cima é a cavalgada e eu vou falar de tudo isso. Então, R$100,00 você pode passar o dia aqui. Tem restaurante também, que é ali em cima. E depois eu vou lá e vou mostrar. E você também pode se hospedar aqui, que são os chalés que eu acabei de mostrar pra vocês. Que são outros preços. Mas você não quer o chalé, você só quer passar o dia e fazer as trilhas das cachoeiras. São três cachoeiras, tá? São bem bonitas. Você pode fazer também atividades. Se você quiser fazer a cavalgada, você vai pagar R$70,00. E vai levar de 30 a 40 minutos. É uma cavalgada guiada, né amor? É. Então, o instrutor que vai junto. Graças a Deus, né gente? Porque eu não tenho muitos... Não, a gente não tem um histórico bom, sabe? Às vezes que eu montei no cavalo, eles não foram legais comigo. É, então só que aqui não. Aqui tem um instrutor que vai junto e o cavalo tá acostumado com o trajeto. Então é aqui, vocês vão encontrar que é cavalgada e é de hora em hora, tá? Tem também o bug, que lá em cima não tinha bug a hora que a gente chegou. Depois eu vou mostrar pra vocês. O bug tem dois preços, de R$390,00 ou R$450,00. E aí você vai andar de bug fora da propriedade. São duas horas e meia de trajeto. Também tem a tirolesa, que custa R$60,00 e é 500 metros de extensão e 40 metros de altura. Cruza o vale todo aqui, né? É, bem legal também a tirolesa. E tem também o que mais, amor? Pesca. Pesca, pesca muito legal. Pesca R$20,00 por dia. Isso, e aí eles te dão um kitzinho e você fica o dia inteiro lá. Pesca tudo, vara, ração, porque os peixes aqui comem ração, não é? Então, quer dizer, tem muita coisa pra fazer aqui. Eu tô, assim, bem encantada com o lugar, ele é muito bem cuidado. Muito bom pra criança também, vários brinquedos, playgrounds pra criança. Isso mesmo. Então, agora que eu falei os valores, quanto tempo dura e o que mais que você pode fazer aqui, a gente, acho que agora a gente vai descer pra trilha das cachoeiras, né? Agora vai. Acho que agora vai. Então, vamos. Ó, vocês já estão gostando dessas informações todas que eu tô dando pra vocês, eu e Fred? O que que faz, amor? Primeiro de tudo, se você já tá gostando, você já curte. Já dá aquela curtida, porque você tá vendo, ó. É? A gente tá suando, gente! Tá calor! Mas você se inscreve no canal e você ativa o sininho, que aí você vai conseguir receber os conteúdos que a gente vai colocando nessa playlist de brotas. Pelo que a gente tá vendo, é aqui o caminho, ó. Nessa porteira aqui. Vamos abrir a porteira. Tá tudo escritinho. Cachoeira nascente, 6 metros de queda de água, distância 10 metros, trilha curta e fácil. Adoro quando tá tudo escritinho assim, ó. Inclusive, estou vendo a cachoeira, amor. Você tá vendo? Tô ouvindo. Ah, olha só. Ah, eu adoro trilhas assim. Você gosta também? Assim é suave, né? Suave, né? Pronto, chegamos. Olha só. E é refrescante aqui, hein? Ó, que gostosinho. Chegamos, gente. Chegamos. Curta e fácil como a gente gosta. Ó. Ó, que bonitinho, né? Ó, a água deve estar super fresquinha porque o dia tá bem quente. Ó, pus o microfone aqui, ó. Igual eu mostrei pra vocês. E agora a gente vai escutar tudo que o Fred fala atrás de mim, ó. Até pensamento dele a gente vai ouvir, né? Ó, gente, a gente acabou de sair ali atrás da curta e fácil e a gente veio aqui, ó. Cachoeira Andorinha, a gente deu 10 passos e chegou nessa plaquinha, ó. Tem uma piscina natural, ponte pra baixo de cachoeira, altura 20 metros, distância 200 metros e trilha média. Então essa é perto também. Agora vamos ver que tem uma outra placa aqui, que o moço que tava aqui limpando a grama, ele falou que a cachoeira da Figueira, ó que bonita, ela tem, ó, 47 metros de altura, distância 600 metros, trilha moderada. Vamos nessa primeiro? Nós vamos nessa aqui, porque 600 metros é rapidinho, né? Então nós vamos por aqui. Nós estamos descansados e tal. Nós estamos descansados, né? Nós estamos mais descansados, melhor essa que a trilha é um pouco mais puxada. Então vamos. Quem carrega sempre o tripé nas viagens? E hoje, ó, eu não tô carregando a minha bolsinha. Hoje eu escalei ele pra carregar a mochila. Hoje ele tá com mais calor que ontem. Tá, amor? Tá mais quente. Tá mais quente. Hoje tá abafado. É. Né? Se bem que aqui na trilha tá sossegado, que não tá pegando tanto sol. Não, a trilha é sempre gostosa, né? Mas lá em cima tava osso. Ó, um caminzinho gostoso. Mas diz o moço ali... Caramba, amor! Ai, disparou meu coração! Ai, toda vez ele fica me assustando que ele vai cair, que ele caiu, que ele torceu o pé. Coisas do Fred. E chegamos. Olha, ela é bem linda e bem alta mesmo, ó. 47 metros de altura. Bem linda esse paredão. Tá bem fresquinho aqui também. Tá vindo a... O ventinho com a água. Né, amor? Bonita. Bonita, né? E eu acabei de prender meu cabelo porque fiquei com calor pra descer. Aqui, ó, termina com os degraus pra você descer aqui, né? E aqui tem um tablado de madeira. E você também pode descer esse tablado e tomar um banho de cachoeira. Não, na verdade você não consegue até lá, senão você vai nas pedras. Eu acho que não é legal. Mas você pode ir aqui nessa aguinha, ó. Aqui também tem. Dá pra se molhar. Agora eu preciso falar. Você que gosta de trilha, aqui é uma boa trilha. Porque ela é, igual falou na plaquinha ali na frente, ela é moderada. Então, tem uma parte de descida bem íngreme. Só que o legal é que tem corrimão. Então você vai segurando no corrimão. Só que, como todo lugar que tem descida, vai virar uma subida na volta. É. E a gente já se preparou psicologicamente pra isso. Então a gente tá repondo as nossas energias porque... Ai, gente, olha que delícia. Olha que enorme. Lindo, né? E a gente tá tomando um ventinho aqui, bem gostoso. Agora a gente tá subindo as escadarias. A gente acabou de sair da cachoeira. E a gente vai cronometrar quantos minutos a gente leva do pé da cachoeira até o fim dela. Aliás, do percurso, né? Vamos lá. Vamos ver. Tá pronto, amor? Já cansei. Mentira. Mentira. Nós somos atletas. Gente, a gente chegou já. Foi muito rápido, né amor? Foi rápido demais. Ó, a descida, eu achei até a descida assim. Eu fiquei com mais medo da descida. A gente não conhecia o caminho. É, a gente não conhecia, mas é super de boa. Tem só uma partezinha lá que você desce e depois você tem que subir, que é mais íngreme. Mas tem um corrimãozinho. É, tem corrimão. Tem umas partes que tem uns banquinhos pra sentar, né? Mas ó, deu 13 minutos. Achei muito rápido. Muito de boa. Então, venha com essa expectativa de que tem umas partezinhas que são mais íngremes, tanto pra descer quanto pra subir. Mas, na verdade, a maioria do caminho ele é reto, só que ele é no chão batido, né? Então, você tem que tomar cuidado com as raízes. 13 minutos, rapidinho. E agora nós vamos lá com aquela outra. Como é que é o nome daquela outra? Tem a placa aqui. É tudo indicativo. Ó. E aqui em cima já é a estrutura que a gente tava. Ó, cachorinha, cachorinha. Cachoeira andorinha. 20 metros de altura, 200 metros. Tá pertinho. Então, vamos. Porque o moço disse que é essa aqui, ó, que dá pra gente tomar um banho de cachoeira. E aqui é a cachoeira da andorinha. Olha que linda, gente. Que linda, ó. O percurso que eu mostrei de 200 metros dura 3 minutos. É muito rápido, né amor? Rápido. E o caminho, como é que é? Suave. Olha aqui, vou até mostrar, ó. Piso. É um piso quase. É uma partezinha que é de terra. Super controlado, tá? Dura 3 minutos, acho que nem isso. E a gente chega aqui, ó, nessa belezura. Essa aqui tem 20 metros de queda de água. E o legal dessa é que você tem uma pontezinha e você toma banho lá embaixo. Ó, vamos me aproximar. Tá vendo? Tem essa ponte, que é a entrada aqui, onde a gente tá. Você passa pela ponte e vai lá embaixo. Tem até um banquinho pra você sentar no banquinho e receber a água da cachoeira. E ela vem com muita força, né amor? É, eu fiz a cabeça lá. E aí? Pesada, geladinha, gostosa. Gostosa. E você pode receber uma massagem da cachoeira, porque como vem com muita força, né? Tem até um banquinho lá pra você ficar sentado lá andando. Isso, que delícia. Ela chama a cachoeira das andorinhas, por causa do grande número de andorinhas que vem até aqui e dormem nos paredões ali. Olha, eu não sabia o que a gente falou. A placa. Ah, que placa? Tem uma placa aqui? Ai, ai, eu não vi essa placa, gente. Por isso que eu trago o Fred comigo. Né amor? É, tem a cachoeira e tem uma piscininha natural que forma aqui. Se você entrar, também pode entrar. Muito legal. Então eu vou mostrar mais pertinho pra vocês terem a sensação de como é que é chegar lá perto da cachoeira. Então vamos. Aqui eles também oferecem o turismo pedagógico. Então agende pra trazer os seus alunos. A gente terminou de subir a trilha da cachoeira, tá vendo? Começa aqui e logo no início tem banheiro. O masculino é aqui e o feminino é aqui. Eu vou entrar pra mostrar tudo pra vocês, tá? Ó, cheirinho de novo. Bem limpinho. Olha só, tem os lockers. Tá vendo? Você leva a chave com você e pendura no pescoço. Tem vários lockers. E vamos olhar dentro do banheiro. Cheirosinho. Vamos acender aqui. Ó, bem grande. E aqui você pode tomar banho antes de você ir embora pra sua casa. Olá, esse é o meu look de hoje. Bem esporte, né? É, trilhas, né? Então, é isso, ó. Banheiro que você toma banho. E tem também os vasos sanitários. E a gente tá explorando aqui e a gente achou onde que é a área de camping, ó. Aqui é a área de camping. E tem um banheiro para as pessoas que acampam aqui. E, ó, você pode trazer sua barraca, igual aquele carro ali, ó. Tá com uma barraca. Mas se você não tem sua barraca, você pode alugar os chalézinhos ali. É como se fosse uma barraca. Então, nessa área aqui, ó, você pode trazer a sua barraca de camping, igual eu mostrei ali. Ou você pode alugar essas cabanas de alvenaria. Pra você acampar, você paga 120 reais por dia, por pessoa, pra você pôr a sua barraca de camping. Igual aquela ali do carro. Mas se você não tem barraca, você paga 180 reais pra ficar aqui nas cabanas de alvenaria. E aí você curte essa paz. Olha aqui. Lá em cima tem cavalo. Tem vaca. Nossa, que delícia. Lá em cima tem eucalipto. Tem a pesca esportiva, que é ali pra cima. E aqui, se a gente continuar andando, a gente acho que vai encontrar a tirolesa, não é? Aqui temos cavalinho. Aqui a gente tem um outro pasto. Ó o boi. Ainda bem que a gente tá separado por uma cerca, porque ele tá me olhando. Deixa eu ver se eu aproximo. Cadê? Aqui, ele, ó. Tá vendo? Tá desconfiado. Ainda bem que nós temos uma cerca que separa a gente. Porque eu tenho histórias também de correr de boi. Quem tem histórias de correr de boi? Escreve aqui, gente. Vamos compartilhar essas histórias. Nós estamos indo em busca do potrinho, né amor? Estamos. Olha que lindo que é a propriedade. Lindo! E ó, o tempo nublou, então tá super gostoso de caminhar aqui. Vamos achar o potrinho, mas ele sumiu. Ele tava aqui, ó. Vamos descendo. Chegamos perto dos cavalos. Eles estão desconfiados também. Olha esse pretinho aqui, ó. Fixamente olhando a gente. O marronzinho ele tá comendo, mas tá de boa. Agora olha os dois potrinhos lá, ó. O branquinho tá mamando. E o outro beijinho, ó. Ó, ele tá tentando mamar, mas a mãe não quer nem saber, ó. Tá deixando ele no vácuo. Ó, que gracinha. Eles ficam do outro lado da cerca. Então a gente não tem acesso. Aqui, né? Mas se você quiser andar a cavalo, provavelmente são esses os cavalinhos que vão fazer a cavaldada, né? Que são mansinhos. Eu acho que se você tem criança, pequena, né? Você tem que vir pra esses lugares. Se você não tem ninguém que tem uma fazenda, um rancho, um sítio, uma chácara, essa é a oportunidade de você trazer a sua família pra ter mais contato com os animais, né amor? Hoje em dia a molecada tá muito no eletrônico, não conhece muita coisa, não teve essa experiência igual a gente teve de infância. Então, aqui é uma boa opção de você vir passar o dia. Imagina, é tão perto da sua cidade, aí. Você mora perto de Ribeirão Preto, perto de São Paulo. Vem pra cá, passa o dia. Mostra o teu filho de perto. É muito gratificante. Por exemplo, olha eu, no alto dos meus 46 anos, eu lembrando de um monte de coisa da minha infância. Já senti cheiro do eucalipto, já lembrei da minha infância no estreito. Aqui, ó, também nas fazendas que a gente ia. É muito gostoso. Tem que fazer isso. Criar memórias boas nos filhos de vocês, né amor? Isso aí. Muito bom. Continuando a nossa exploração aqui, pela Cachoeira Três Quedas, a gente achou onde é o lago da pesca esportiva. Olha que gostoso. Vou entrar aqui. Imagina você vir com o seu filho e você ficar algumas horinhas aqui com ele, nesse lago, sentadinho, conversando, ensinando ele a colocar a ração. Na minha época era minhoca, né? Porque eu pesquei com o meu pai também. Meu pai pescava no clube, no rio, né? E ele me ensinou. Mas assim, eu não tinha muita paciência pra ficar pescando, mas eu vivi esse momento com ele. Olha só. Ai, que gostoso, né amor? Você imagina, você é criança, você nunca fez aquilo antes, você nunca pegou uma minhoca na mão. Então, assim, você tem que passar por esses momentos com a sua criança, com os seus filhos, menino e menina. Porque, ó, eu era menina e meu pai me ensinou a pescar, né? Meu pai pesca até hoje. Ele ainda pesca no clube, né? A gente é sócio de um clube. E ele pesca toda semana. Eu vivi essa experiência, eu não gosto, né? Porque tem que ter muita paciência. Apesar de eu ter, eu não gosto de ficar muito parada. Mas ele me ensinou. E olha que gostoso. Aí você senta aqui, ó, no banquinho. Ó, o Fred sentadinho, descansando. Ó, a varinha dele aqui, ó. Olha lá, pulou. Olha lá, pulou. Pulou. Olha lá, pulou mesmo. Tá vendo? Aí você passa um momento com o seu filho aqui, com a sua filha. Conversam, né? Um momento juntos. E olha só o que tem aqui também, na Cachoeira Três Quedas. Vou mostrar, hein? Ó, aqui já tem. Nossa, que bonito esse lugar de bambu, hein? Que lindo. Você falou que tinha muito bambu. É, ó, aqui uma mesinha. Nossa, que mesa bonita também, hein? E aqui tem o quê? Uma quadra de beach tênis, gente. Então, se você curte beach tênis, pode ter certeza que aqui você vai se movimentar também. Além das trilhas, das cachoeiras, da cavalgada, do buggy e de tudo que eles oferecem. É tirolesa. Muito legal, né? Esse aqui atrás é o restaurante da Cachoeira Três Quedas. A gente vai almoçar lá agora. É bem grande. Eu vou mostrar como é que é lá dentro, a comida e também os valores. Ai, que fome! Ó, aqui atrás tudo é o restaurante. Eu vou mostrar depois pra vocês. Ó, bem grande. Bem grande. E eu vou mostrar também o cardápio e o que nós pedimos também. Pera aí, ó. Ó, esse é o cardápio. Eles servem o café da manhã porque aqui abre às sete horas da manhã e fecha às seis, tá? Então, por isso que eles servem o café da manhã. Aqui são as refeições, ó, que a gente vai pedir agora. Aliás, a gente já pediu. O prato executivo é esse aqui, ó. Ele vem prontinho no prato. O prato comercial serve duas pessoas e vem separadinho. E o prato pra três pessoas também serve três pessoas e vem tudo separadinho. Não vem num pratinho montado igual tá aqui, tá? E nós pedimos, ó, eu pedi um grelhado acebolado e o Fred pediu um frango à milanesa, né amor? Frango à milanesa. É, vem um bichinho aqui no meu braço. E aqui tem a parte de vegetariano, vegano e a parte pra criança também. E tem os lanches também, se você quiser. E aqui tem a parte de sucos. Eu pedi um suco de laranja, né? Vocês sabem que eu adoro. E o Fred pediu uma Coca-Cola. Tem porção também. Hum, que delícia. E aqui cerveja, chope, bebida, suco, etc. Aqui, ó, exatamente aqui é a trilha pra você descer pra cachoeira. Aqui é o salão de jogos que a gente já mostrou hoje. Ali é a piscina, ó, tá vendo que é tudo pertinho? Aqui é o redário também, ó, tem o redário pra lá. E aqui é o salão do restaurante que é bem grande, acondiciona bastante pessoas. Amor, eu sei que você tem alguma coisa pra dizer sobre a sua comida. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Cara, que temperinho mais gostoso. Simples e gostoso. Temperinho de casa mesmo, né? Nossa, gente. Olha isso aqui, que delícia. Eu amo mandioca frita. Tá, assim, perfeita. Contrafilé acebolado, já experimentei. Tá perfeito. Farofinha também caseirinha. Feijãozinho caseirinho. Ai, meu Deus, vamos comer. E pronto, gente. A gente acabou mais um dia aqui em Brotas, na Cachoeira Três Quedas. A gente amou essa experiência, né, amor? O que você gostou mais? Ah, vai dando uma recordação nos tempos de... Quando você é moleque, né? Viver no sítio do tio e tal. Nossa, muito bom. Pra isso. Isso mesmo, pra você reviver e pra você criar novas recordações também. Muito bom. Olha o sítio, cachoeira, receptivo deles. Nossa, perfeito. As atividades aqui, a alimentação, o restaurante é muito bom. Comida é maravilhosa, é caseira mesmo. A gente amou tudo. Instalações de chalé e tudo mais, muito bom mesmo. É, olha só, aqui que a gente mostrou tudo pra vocês, os chalés. Pensa só você passar um fim de semana aqui, escutando barulho de passarinho. É uma delícia, gente. A gente super recomenda. A gente vai deixar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, o link deles, tá? Da Cachoeira Três Quedas. Entre em contato, marca, faz o seu agendamento, pergunta como que funciona tudo. Você vai amar, você não vai se arrepender. Vai ser um fim de semana super diferente. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que a gente compartilhou, porque a gente compartilha pra você, que tá aí procurando conteúdos, informações sobre brotas e o que fazer em brotas. Então, mais uma opção pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.